E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, hoje é quinta-feira, sim, teremos vídeo na quinta, que alegria! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco as novidades do iOS 9, porque na real ainda não lançou, tá? É uma versão de desenvolvedor, porém é uma versão de desenvolvedor bem diferente das outras, porque tá sem bug nenhum. Sério, tá muito boa, eu recomei muito vocês atualizarem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra vocês tarem fazendo essa atualização, tá? Porque eu acho que vale muito a pena esse, tá demais, tá sem travamento nenhum. E tem muita novidade bacana, muita novidade legal. E eu vou mostrar pra vocês esse vídeo em primeira mão as principais delas, né? Então é isso, se você quer ver todas as novidades do iOS 9, continue assistindo esse vídeo. Bom, então a primeira coisa que a gente pode observar aqui, e aqui mudou o papel de parede, né? O plano de fundo é esse aqui, que eu não achei muito bonito, mas então é esse novo plano de fundo aqui. Foi o plano padrão quando você liga o celular pela primeira vez. E agora aqui você pode colocar seis dígitos ao invés de só quatro, né? Claro que dá pra manter quatro, né? Isso você regula em ajustes, porém agora tem a opção de colocar até seis dígitos. Mas o Touch ID continua funcionando perfeitamente. A fonte também deu uma mudada, né? Como dá pra perceber, ela tá um pouquinho mais arredondada e aqui em cima o negócio da hora também. Tá um pouco diferente do que era, né? Ah, uma coisa que eu gostei bastante é que agora a Siri, olha, quando você ativa a Siri, ela não faz mais o barulho que ela fazia. Ela só... opa, tá funcionando aqui. Ela só vibra e ativa ela automaticamente, olha. Então, como vocês podem perceber, eu achei muito legal, porque às vezes você tava num lugar muito movimentado e sem querer você se chamava a Siri. E o que acontece? Ele fazia barulho e esse barulho era meio inconveniente, porque era um barulho muito chato. E então agora não tem mais esse barulho. E mudou o visual também, como vocês podem perceber aqui embaixo, né? Quando ela ouve a sua voz, tá diferente o visual, tá bem mais legal. Aqui nós temos um novo aplicativo, na página principal do iPhone, que é esse Wallet. Esse Wallet, e é aquela carteira virtual, sabe? Que você coloca os seus documentos, cartão de crédito e tal, que aqui no Brasil ainda não funciona, porém, é uma coisa que tá vindo aí pra ficar, eu acho, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, já tem esse serviço funcionando e é muito bacana. Tem também o aplicativo Amigos, né? Que é um aplicativo que serve pra encontrar todos os seus amigos perto de você que estão usando o iPhone. É um aplicativo do meu ponto de vista super inútil, mas é isso aí, essa é a função dele. Ah, o aplicativo das fotos, né? O fotos mudou muito, muito mesmo. Aqui, quando você vai em alguma foto, você consegue meio que fazer uma rolagem das fotos que você tem na sua galeria, né? Sem precisar voltar pra ver todas as fotos, que antigamente não dava pra fazer isso. Agora você olha todas as fotos fazendo assim. Achei muito legal e muito bacana esse recurso. Quando você vai ver um vídeo, também acontece a mesma coisa. Por exemplo, aqui ó, o vídeo aparece embaixo, agora quanto tempo ele demora pra terminar. Aqui ó, mostra quanto tempo tem o vídeo. É muito legal. E aqui também a mesma coisa, você consegue passar pra ver os vídeos que você tem. Ah, nas fotos também, já ia esquecendo, tem novos álbuns. Então, aqui nos álbuns você vai ver que tem capturas de tela, selfies, que aí ele identifica rostos e tal. Do meu ponto de vista, o que mais teve mudança é o aplicativo das notas. Quando você clica em fazer uma nota nova, você tem a opção de colocar desenho. Então, você pode desenhar e anexar esse desenho até as notas, né? Pode apagar, ó, pode mudar a caneta, mudar e tal, mudar a cor. Pra mim também, isso não é uma coisa que eu vou usar muito, porque notas eu uso mais pra escrever texto. Porém, agora você pode fazer isso e pode colocar fotos também. Então, aqui tem a opção, né, de pegar fotos da Fototeca ou uma foto ou um vídeo que você tirou na hora. Ah, aqui também, esse botão das notificações, né, esse aqui, ó, ficou mais arredondado. Não era assim, ficou, ficou redondinho, mudou o layout dele também. Gostei bastante desses botões, viu? Ficou bem amigável do meu ponto de vista, ficou muito bonito. Ah, aqui no teclado, olha, também mudou. Porque quando você aperta aqui o control, todas as letras ficam maiúsculas. E não era assim antigamente, ó. Volta pro minúsculo e vai pro maiúsculo. Bom, quando você aperta duas vezes o botão home, tinha contatos recentes aqui em cima, certo? Agora, esses contatos não estão mais aí, eles sumiram. E mudou também a transição. O layout, olha, de quando você vai fechar o aplicativo. Agora, você arrasta ele pra cima e mudou o layout. Agora, aqui, passando pro direito, pro esquerdo, desculpa, você tem as sugestões da Siri. Bom, apareceu aqui, apareceu os com meus contatos recentes. Os últimos que eu liguei, né, que no caso foram esses aqui. E aqui aparecem alguns aplicativos, né, que a Siri me sugere pra tá fazendo alguma coisa que a Siri me sugere. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu posso achar meus contatos através disso. Lookinhas. Tá aí, ó, ele já apareceu e eu só ligo direto. Também agora, quando o celular tá em 10%, 20%, ele dá a sugestão de eu usar o modo de pouca energia. Que a Apple garante, né, uma maior duração da bateria e tal, mas eu não testei esse modo ainda. Mas eu acho que ia até dar certo, porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui no ajustes. Ó, agora temos a opção bateria, modo de pouca energia. Aí, o aplicativo músicas também, deu uma mudada, né, ficou branquinho agora, mas eu acho que isso aí já tinha, já tinha o novo iOS 8, né, nova atualização. Porém, eu curti, curti bastante, acho que tava na hora já de dar uma mudadinha aí. E eu gostei, gostei bastante do novo visual dele, agora aqui você pode escolher se você quer artistas, álbuns, músicas, ou gêneros, compositores e tal. Eu achei, achei muito bacana isso aí. Então, é isso, eu acho que essas são as maiores mudanças e tal. Talvez agora na versão, na versão oficial, pode ser que tenha melhorias, tenha coisas novas, mas isso aí a gente só vai saber quando lançar, que provavelmente vai ser mês que vem, finalzinho de agosto. Então é isso aí, galera, o que vocês acharam do novo iOS? Eu curti bastante, o que você mais gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha lindo, compartilhar com seus amigos, e se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva aqui no canal pra receber todo o meu conteúdo semanalmente direto do seu YouTube. Aquele abraço e até a próxima semana.